Amor, tô aí então, tá? Peraí, tá esquecendo de nada não? Nossa, onde que eu tô com a cabeça? Nossa! Ainda bem que você me lembrou, amor! Fica com Deus, daqui a pouco eu volto, tá? Tá bom. Poxa vida, não me deu nem um beijo. E aí, amiga, tudo bem? Ah, mais ou menos. Ah, porque aqui em casa a gente não tá muito bem não, sabe? Meu marido tá muito insensível. Ele sai, não me deu nem um beijo direito, nem despede direito. Não, eu sei, eu sei que isso acontece, mas tá demais, já passou dos limites. Eu fico vendo a vizinha aqui do lado, você tem que ver. Eu morro de inveja, amiga. E o marido dela chega, enche-la de beijo, de abraço, ele sai, enche de beijo, de abraço, é amor pra lá, amor pra cá. Sabe, um amor, um carinho, é coisa de se invejar, infelizmente, mas eu morro de inveja. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O hora esperada, gente. Amor, eu não tô aguentando mais o seu jeito. Para de reclamar que você tem um marido de ouro. Você já reparou o vizinho aqui do lado? Hã? Toda vez que ele sai de casa, ele enche a mulher dele de beijo, de abraço, e quando ele chega, a mesma coisa, você tem que ver o carinho com o outro. Puxa, o cara é atencioso mesmo. Isso tá difícil hoje em dia, tá? Pois é, por que você não faz o mesmo? Você tá doido? Eu nem conheço a mulher. Eu não 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 conheço a mulher. Eu conheço a mulher. Eu conheço a mulher. Obrigado.